Atenção, eu tenho um outro chamado urgente, uma outra história. Milhares de pessoas estão desabrigadas após o rompimento de uma barragem na Bahia. A água invadiu a cidade e os bombeiros não conseguiram chegar até o local para resgatar as pessoas. Olha que dificuldade nessa história. Atenção, uma nova barragem se rompe e tem reportagem do balanço. Chove forte há quase uma semana na região. O rio Peixe transbordou e parte da barragem construída no distrito de Quartia, município de Pedro Alexandre, nordeste da Bahia. Famílias que moram à margem do rio tiveram suas casas inundadas. A preocupação era com a cidade de Coronel João Sá, que fica logo abaixo, a 45 quilômetros de distância. O prefeito fez um vídeo nas redes sociais alertando sobre o rompimento. O que a gente não sabe ainda as consequências, porque nunca passamos por ela. Juntas, as duas cidades têm cerca de 35 mil moradores. A defesa civil de Coronel João Sá deu alerta e 150 famílias, quase 500 pessoas, que moram em área de risco de inundação, foram levadas para escolas municipais e para um ginásio. A barragem tem 180 metros de extensão. Foi construída em 2005 pelos governos federal e estadual. O corpo de bombeiros de Paulo Afonso foi chamado para ajudar no resgate de famílias ilhadas. Estradas da região estão interrompidas por causa das chuvas acima do normal. Olha, eu tenho um chamado ao vivo, direto da cidade de Coronel João Sá, na Bahia, onde tudo aconteceu, para a gente saber como está a situação real na manhã desta sexta-feira. Amanda Silva está comigo. Amanda, bom dia para você. Só na imagem a gente já vê que a água continua muito forte, que o local continua muito perigoso, né Amanda? Bom dia, Bruno. Olha, realmente, viu? A gente está bem em um dos pontos de alagamento da cidade. Inclusive, a gente tem que sair daqui porque tem um carro tentando passar, viu? Um carro se arriscando aqui na ponte que está completamente alagada, bem aqui no Rio do Peixe, que fica na cidade Coronel João Sá. É um ponto que realmente está bastante alagado. A gente já percebe que a ponte tem vários locais, vários pontos em que ela está danificada, ou seja, ela é perigosa nesse momento, mas alguns molhadores ainda se arriscam porque precisam passar. A cidade acabou ficando dividida aqui por essa ponte alagada. A gente vê a correnteza chegando, Bruno. Isso é água que continua escorrendo da barragem do Coati, da BR-325, aqui do ladinho, que foi essa barragem que causou todo o estrago ontem durante o dia, né? Essa barragem que, a princípio, a Defesa Civil relatou que havia rompido e agora a nota oficial do governo do estado é que ela transbordou por causa das fortes chuvas. Mas a gente ainda não sabe, ainda não houve um relatório oficial do Instituto do Meio Ambiente, recursos hídricos, para afirmar realmente o que aconteceu com essa barragem. Mas o fato é o que a gente está vendo aqui, viu, Bruno? É muita água, alagamento por todos os lados aqui na cidade de Coronel João Sá, onde 150 famílias foram desabrigadas, muitas delas aqui desse bairro onde nós estamos. As pessoas estão aqui reunidas, acompanhando a situação, né? Esses moradores que dormiram em alojamentos disponibilizados pela prefeitura, escolas, ginásios aqui da cidade. Além dessa cidade aqui, a cidade Pedro Alexandre, que fica aqui do lado, ela também foi bastante afetada e até mais, viu, porque ela ficou, de certa forma, isolada por causa desse transbordamento da barragem, por causa dessa água. Lá, mais de 300 famílias foram retiradas de casa porque a situação ficou bastante perigosa. Ainda não há registros de vítimas. Mas ainda bem, a gente torce para que não tenha realmente porque a Defesa Civil, nesse caso, agiu bastante rápido, né? Teve ali o alerta de que a barragem realmente havia rompido no primeiro momento e aí as famílias já começaram a ser retiradas de casa com bastante rapidez e continua, né? Essa situação continua sendo monitorada aí pelos órgãos do governo do Estado, pela Defesa Civil e pelo Inema, que cuida ali dos recursos hídricos, né? O governo do Estado, que inclusive o governador vem aqui hoje, nessas duas cidades afetadas, para avaliar a situação, de se emitir uma nota, de se solidarizando, né? Com as pessoas, com as famílias que tiveram que sair de casa. Muitas delas perderam praticamente tudo. Aqui nesse bairro onde nós estamos, do lado do Rio do Peixe, Bruno, tiveram algumas casas que foram invadidas pela água num nível de mais de dois metros, para você ter uma ideia. Essas pessoas que a gente vê aqui, ó, muitas delas são essas pessoas desabrigadas. Eu vou tentar conversar com algumas delas. Você saiu, teve que sair de casa, senhor? Bom dia. Não cheguei a sair de casa, não. Não entrou na sua casa? Não, a minha casa fica muito alto. Agora, pergunte a pessoa que saiu. Perdeu tudo, né? É, tem muita gente que perdeu muitas coisas. Tá certo. Obrigada. Um bom dia para o senhor, viu? Que a sua casa continue salva. Daqui a pouquinho a gente volta, viu?